O que é o like? O que é que você gostou do vídeo e do comentário? Seja crítica a nossa sugestão em Roma. Subscreva-se no botão de notificação para receber a informação com o Rússia. Enfrenta menos recursos humanos, mas vê o PF pronto na fatiga segura fronteira. Comandante Operacional Nacional PNTL Pedro Velo reconhece o PF menos recursos humanos a controlar a fronteira nebeluã liuliu ato deteta cidadão Sirenebe hakat liu fronteira Timor-Leste ou Indonésia ou ilegalmente. Mas vê o PF sempre pronto a segura fronteira durante o Rússia Rússia Nelarã. O acontecimento cidadão Sirenebe também ilegalmente para o território indonésia não captura-se a autoridade de segurança indonesia também nos limitação membro do PF a controlar a fronteira Tomac o município de Bombenaro tomando mais de sua vida e aí nós vamos para o país. Nós temos que ter fracos e a colheira tem que ter uma distância de todos os impostos para o posto. Agora os impostos são limitados, depois temos que ter um quilômetro de rua, de quilômetro de ruta, de quilômetro de ruta, de quilômetro de ruta de ruta, de quilômetro de ruta de ruta e de lima temos que ter um equipamento, transporte, temos que ter um controle limitado. A unidade de patrulhamento coloque a fronteira e a retina em Rio de Janeiro, onde a retina em Rio de Janeiro é um membro de Rio de Janeiro, onde a destaque a segurança em Rio de Janeiro, onde a cada um membro é um membro de Rio de Janeiro. A unidade de patrulhamento coloque a fronteira de Rio de Janeiro, onde a retina em Rio de Janeiro é um membro de Rio de Janeiro, onde a retina em Rio de Janeiro é um membro de Rio de Janeiro.